olá malta estou aqui para mais um vídeo isso os profetas de minecrafters hoje estou aqui para tentar encontrar diamantes com vocês malta sim eu preciso urgentemente diamantes sim eu vou vos mostrar uma coisa muito importante na minha mineração que vocês vão se surpreender então vamos lá para essa aventura mas antes de eu fazer isso inscreva-se no canal deixe um soninho e aperte o botão de like por favor malta é muito importante então vamos lá para nossa aventura vamos lá vamos lá vocês vão ver como é que está minha mineração malta olha isso eu vou até tirar uma picareta de ferro para ver se encontrar diamante eu vou conseguir eu vou eu vou conseguir partir é conseguir quebrar o diamante né a minha a minha mineração tá muito grande malta olha como é que isso tá eu acabei até bedrock e não encontrei nenhum diamante estou a falar sério malta eu acabei até bedrock vocês sabem que é que eu acabei até bedrock eu não estou a mentir eu não estou a mentir estou a falar sério olha aqui olhem tudo aqui olha isso aqui não vocês vocês vão ficar maluco que eu acabei olha aqui já estão acho que já estamos a chegar perto sim quando tem essa lava já estamos a chegar perto olhem aqui aqui malta olha aqui eu acabei até bedrock para encontrar nenhum diamante nenhum eu fiquei muito triste porque não é normal eu acabei até bedrock e não encontrei nenhum diamante mas agora eu vou ver nessa lava se tem pelo menos algum diamante então vamos lá eu até já tentei encontrar aqui mas não tive nada então mas eu acho assim encontrei um diamante mas eu quis pegar aqui em vidro porque é uma sensação melhor eu já vi alguns não vi muitos vamos lá ver aqui não tem nenhum diamante pelo visto essa lava é funda eu também malta também quase morri aqui mas aqui estou visto não tem nenhum diamante vamos lá ver aí agora vamos pegar os diamantes que eu tinha visto onde é que tá o diamante que eu tinha aqui tá aqui aqui tá os diamantes que eu tinha visto mas eu deixei para pegar um vídeo com vocês malta olha olha nossos primeiros diamantes e malta estou muito feliz estou muito feliz malta eu espero que não esteja nenhuma lava aqui até já vou ficar preparado com tipo 6 pecos inteiros de pedra eu não te exagerar espero que aqui não tenha lava por favor eu fiquei com tipo 6 pecos inteiros de pedra eu não te exagerar espero que aqui não tenha lava por favor sem lava por favor sem lava por aqui sem lava lava boa também posso fazer uma sensação que eu vou morrer porque vai vir aqui lava mas ainda bem que não sabe até agora né malta eu gosto muito para fazer coisas até posso fazer uma farm uma farm de diamante que não tira fazer uma farm de diamante aqui tem outro diamante esse é um dos diamantes que encontrei mas eu vou gravar para mostrar mas eu só achei um porque é só um porque é só um porque é só um mas eu peguei eu acho que eu peguei malta ainda bem que eu não estava aqui em baixo não ia ser morto por esse cascalho aqui vamos lá pegar isso aqui por favor diamantes grupo para mim não para lava eu vou pôr um bloco aqui que é melhor para eu nunca ir aqui na lava assim já estou bem melhor aqui também tinha mais mais lava para aqui sim aqui tem mais coisa aqui também encontrei muitas redstone o próprio carvão também é importante sim é muito importante também e vamos lá pegar um minuto que tem que morrer porque mas tudo mais tarde pode acabar os minérios inteiros mas tudo nada acaba os minérios inteiros eu preciso já pegar assim de primeira vou pegar já assim de primeira e também pode fazer já um portal para o nether yes vou pegar essa redstone aqui vamos lá redstone não não vou pegar esse aqui acho que não vou naquele naquele urn ferro ferro é bom não é nada mal, não é nada mal, é como mais vai sobrar do que não sobrar, não é mal, é um famoso ditado, então, vou apanhar esse ferro aqui, ainda bem que não teve, eu só tenho 15 pedras, eu teria apanhar esse ferro, porque eu estava com muita pedra, eu estava com excesso de pedra, vamos lá, agora eu já consigo apanhar os ferros, muito bem, agora está bom, eu não acredito que eu fiz isso, no único buraco que tinha, o ferro caiu, tu és um jumento Jair, como é que tu deixaste isso acontecer, tu és um jumento, como é que tu deixaste isso aqui acontecer, mas também não faz mal, nós já temos uma farm de ferro, acho que não faz mal, também não ia fazer, uma ou um ferro também não ia fazer tanta falta assim, não é mal, então vamos lá, ui, ainda bem que aqui não tinha lava, eu também preciso recuperar já a minha armadura que está muito fraca, muito fraca a sério, eu vou buscar um balde de água, não, primeiro vou fazer a minha picareta de diamante, 9 diamantes, isso é muita coisa, e 4 ferros, também hoje tinha apanhado 31 diamantes, ah, 31 diamantes, 31 ferros, malta, eu não estou a gozar, apanha 31 ferros, ainda não cozi, tenho que derreter esses ferros aí, malta, vamos lá, quando eu chegar lá, malta, já vou voltar aqui daqui a pouco, eu preciso chegar lá em cima rápido, por causa já está a escurecer, ainda bem que já estou a chegar aqui em casa, já está a escurecer, sim senhora, vamos pela escada mais podre do mundo, olá Rex, mas primeiro antes de fazer tudo o que nós temos para fazer, vamos fazer isso aqui, dormir, porque é o mais importante aos fazeres, vamos a dormir, mas primeiro vou fazer a minha picareta de diamante, assim já consegui no Nether, malta, vocês sabem quão bom isso aqui é, mas o pior é que eu não tenho escuro, mas eu posso fazer, é muito fácil de fazer, mas primeiro vou derreter os meus ferros que eu apanhei tudo, olha malta, para você, para falar a verdade, olha, 31 ferros, e não foi no criativo, estou a falar a verdade, não foi no criativo, estou a prender 31 ferros, e olha, e olha como é que está tudo cheio, não, não é que está tudo cheio aqui, olha, desse, onde é que está, tantos peques de pedra, ainda não acabou, acho que fui eu, acho que ainda não acabou, deixa eu ver aqui, olha aqui mais, eu falei, eu não estava a exagerar, aqui, aqui já não tem, deixa eu ver se tem aqui, ora, não, aqui também não tem, aqui, tem dois peques, eu falei, que eu não estava a exagerar, malta, eu falei, mas vamos lá, que são os nossos ferros, malta, eu tenho aqui uma técnica, para não gostar de carvão, eu ponho aqui os ferros, que só tem 35 ferros e 8 carvões, agora ponho aqui os carvões, e depois tire os carvões, que vai aquecer sozinho, malta, olha que gênio é isso, olha isso, malta, podem testar isso, quando vocês jogarem Minecraft, e acho que também dá no Craftsman, malta, que é um jogo também muito bom de Minecraft, acho que é a melhor cópia de Minecraft do mundo, mas vamos lá esperar aqui, até os ferros derroterem todos, e malta, enquanto os meus ferros estão a derroter aqui, também eu vou fazer já a minha picareta, onde é que está aqui os paus, para eu conseguir fazer uma picareta, e um pau aqui, eu preciso encontrar um pau, aqui dois, dois acho que chega, agora os diamantes estão aqui, boa, só preciso de uma picareta, uma picareta, uma picareta, é muito bom, malta, você não tem noção de quando, o cão, ah não, está tudo aqui Max, ai Rex, Rex, pensava que tu estavas a morrer, anda aqui para dentro, anda aqui para dentro, agora, eu ouvi um barulho, do cão, parece que estava a chorar, parecia que estava a chorar, olha aqui, anda aqui o meu Rex, por que que o Rex não quer vir, mas não faz mal, será que o, acho que já, os meus ferros já derreteram, e agora a malta, também vamos pegar aqui, só um pouco de ferro, só preciso, só mais, há quatro, acho que está bom, para fazer um balde, sim, para nós conseguimos fazer, obsidian, não, para nós conseguimos pegar a água, sim, o balde aqui, muito obrigado, o balde vou para, onde é que está o balde, boa, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, ai, eu preciso de água para apanhar, onde é que está Rex, oh, estás logo aqui, mata esse porco aqui para mim, vai lá Rex, tu consegues, tu consegues Rex, boa, bom cão, até pode ficar com essa cara, de presente, olha aqui, olha aqui, queres, queres, Boa, estás muito bom, boa, agora precisamos, Rex, infelizmente, tu vais ter que ficar aqui, porque nós vamos estar a lidar com lava, Rex, fica aqui, já te venho para buscar, vamos lá, vou comer aqui também, Rex, já te volto para buscar, não sejas daqui, malta, sinceramente, porque que eu fiz uma mineração assim, tão distante, e porque que é muito longa, ela se vai ter, andar muito, para conseguir chegar na lava, depois conseguir minerar isso, ai, malta, Minecraft é muito constativo, mas é um jogo também muito bom, malta, já volto aqui, finalmente, finalmente cheguei, e agora vou para aqui a água, para eu conseguir fazer a minha obsidência, depois conseguir fazer o meu portal do negro, vamos lá, água, faz o teu trabalho, boa, vou pegar aqui uma tocha, para iluminar, boa, boa, boa aqui, bora aqui, vamos daqui, boa, vai, vai, essa água está me a impedir, não, vou ter que colocar aqui um bloco, boa, ao menos trouxe aqui um bloco, vou aqui um bloco, vai ter que ser assim, para conseguir pegar, um choque de imóvel, senão vai ser impossível, senão vai ser impossível, o que é que isso aqui está, não vai ser impossível, boa, precisa estar para isso aqui, está fazendo, tudo o volume aqui, boa, por que eu não fiz antes isso, isso é muito bom, se eu mesmo coloco picareta de diamante, demora malta, demora, e não é pouco, demora, mesmo assim demora malta, malta, acho que esse aqui, vai ser o episódio mais longo da saga, vamos lá, vamos lá, porque esse é difícil de ver, ui, eu coloquei na lava, por que eu coloquei isso, eu coloquei um banho de lava, vamos lá, para ficar mais, óbvio, bom malta, quando eu voltar aqui com tudo, eu já volto aqui malta, e malta, já estou com 7, malta, depois de tanto tempo, consegui, as 10 obsidians, que eu precisava malta, eu consegui as 10 obsidians, e agora vou voltar lá para cima, para o mosqueiro, para conseguir entrar no nether malta, pelo menos já estou aqui em cima malta, eu acho que já está a escurecer de novo, por que é que tem que se escurecer assim tão rápido, sim malta, já está de noite de novo, eu preciso ir rápido, não, por que, por que, sai daqui, eu não posso lidar contigo agora, sai daqui, sai daqui, sai daqui, eu não vou lidar contigo agora, ainda por cima que está de noite, ninguém é queira a tua companhia, sai daqui agora, sai daqui, eu não quero continuar uma guerra, e a mimir, tem que falar sempre a mimir, recebe-me que eu vou dormir, sai daqui que eu não vou te aturar aqui agora, sai daqui, e malta, eu vou fazer agora o mosqueiro, para nós conseguirmos ir, mas pelo menos tenho que ver como é que se faz o mosqueiro, eu não sei como é que se faz o mosqueiro, sou mesmo assim, eu não sei como é que se faz um simples mosqueiro, mas tenho que procurar aqui malta, preciso de ferro, mas eu tenho o Silex também, então, onde é que tu está Silex, onde é que tu estás, ih, arrotei, desculpa malta, tinha muita falta de educação, ai ai, agora, está aqui o Silex, agora eu vou fazer, o meu portal para o Nether, e malta, do nada, tanto os cavalos, que eu já vi na minha vida, e eu vou pegar um deles, mas não agora, mas, acho que no próximo episódio, eu vou pegar, e vai ser esse aqui, eu gostei muito dele, mas agora, eu vou lá para perto do meu Rex, buscar ele, para conseguir fazer o meu portal também, então malta, eu vou buscar o meu Rex, ei Rex, já voltei aqui, para nós fazermos, o nosso portal, então eu vou fazer agora, um, dois, três, agora eu faço isso aqui, agora eu ponho, aqui, e três, agora eu também posso, agora eu também vou aqui, ponho, essa pedra, um, três, e agora eu não sei, o que eu fiz de mal, ah não, vocês não vão me dizer, que eu preciso mais obsidian, vocês não vão me falar isso, preciso mais três obsidians, a sério, não é possível, já volta aqui malta, malta, depois de ter que ir na mina de novo, e voltar de novo, consegui fazer, nosso portal, e agora, vou acender ele malta, o momento mais esperado da série, até agora malta, olha isso, três, dois, um, conseguimos fazer o portal do Nether malta, quer entrar, vamos entrar malta, vamos entrar, mas vou deixar o meu Rex aqui, porque nós vamos no Nether malta, o Nether é muito perigoso, um Torrex, vai ficar aqui, e não saís daqui, que o papá, já logo volta aqui, imagina com a caixa em cima de lava, vai ser mesmo, estrangeiros, vamos lá, eu preciso entrar no Nether malta, vamos lá, vamos lá malta, estou muito ansioso, olha, olha como é que é o Nether aqui malta, é muito bonito, olha isso aqui, eu com certeza vou fazer muitas aventuras aqui, a começar por pegar quartzo, adoro quartzo, e também tem muito ouro, acho que vou começar a pegar quartzo, ai ai, como adoro quartzo, vamos lá, quartzo, vem aqui, malta, eu quase acabei de cair, mas não faz mal, vamos lá quase, eu preciso de ti, boa, eu só vi mesmo aqui fazer isso aqui, também tem gol de estúne, mas malta, ui, quase que eu caí agora malta, quase que eu caí agora, mas aqui também só vi fazer, nós só víamos conhecer aqui o Nether, porque aqui também é muito importante, mas não faz mal, onde é que estás tu, porque ela está aqui, ok, também adoro isso aqui, olha isso aqui, olha o que é que essa planta faz, é muito bonita malta, e malta, também peguei esse bloco aqui do Nether, para ter uma recordação, mas agora eu vou voltar para o mundo normal, e vou contar a nossa aventura, para o Rex, Rex, onde é que tu estás, Rex, 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 tu não vais acreditar no que veio, eu fui no Nether, é muito bonito, malta, é muito bonito, Rex, tu não tens noção, é muito bonito o Nether, é muito bonito, e agora também, Rex, isso que eu vou fazer, vou tentar adotar um cavalo, então vou lá, volto para casa, para tentar, ver se tem uma cela, e tentar adotar um cavalo, malta, simplesmente, os cavalos apareceram, vocês também tinham aqui, um monte de cavalos, simplesmente, eles desapareceram, não tem aqui nenhum cavalo mais, não tem aqui nem nada, deixa eu ver aqui, vou tentar, em cima, dessa árvore aqui, olha, já tem um lobo aí, a matar uma vela, mas, nenhum sinal de cavalos, então, os cavalos vêm daqui, vão ter que ser para o próximo episódio, mas malta, nós conseguimos concluir, o primeiro passo, da nossa saga Minecraft, que é muito importante, que foi pegar obsidian, não, fazer, encontrar diamante, é o primeiro passo, fazer, fazer uma picareta de diamante, fazer obsidian, minerar obsidian, e fazer o portal do nether, para entrar no nether mapa, já conseguimos o primeiro passo, malta, então, eu vou acabar o episódio por aqui, já está escorrendo também, mas vou acabar o episódio por aqui, malta, então, até o próximo vídeo, da nossa saga, tchau, porque é que está a acabar um bloco aqui, mas não faz mal, tchau, 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 tchau,